Música Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Netweb e hoje estamos aqui com as alterações visíveis no mapa novo após o meteoro ter caído, modificou então este terreno de Beta Royal de Fortnite e criou aqui algumas alterações muito porreiras, nomeadamente também inseridas na temática dos super-heróis portanto nós vemos aqui a principal cratera então de Fortnite que é nada mais nada menos que o Dusty que se transformou em Dusty Paiva não sei, pronto, isto está aqui umas carrinhas, estão aqui cenas nós vamos dar aqui uma vista de olhos, portanto montes de camiões, montes de pedras as pedras dão metal, temos aqui um tesouro, temos mais loot aqui em baixo dentro destas torres também há loot, portanto temos aqui montes de coisas e isto dá combates épicos nesta zona e depois temos aqui este meteorito que foi o principal causador destas alterações mas eu acho que isto traz água no bico, portanto este meteorito tem água no bico para esta Season 4 nós estamos aqui com o drone, portanto vamos aumentar aqui para cima e este é o estado então que ficou o Dusty, que eram estes três armazéns aqui que quase ninguém vinha para aqui, muita gente não vinha para aqui e basicamente ficamos aqui com este aqui destruído que tem aqui um tesourozito, também tem um bom espaço de loot e é basicamente a maior alteração no mapa, digamos assim, visível e depois temos aqui estas carrinhas que é tipo de serviços secretos além, estou a tomar conta aqui da situação já montaram a lei em base, portanto aquele meteorito vai dar que falar depois, este meteorito se nós virmos este mapa este mapa, há carteiras, há carteiras além também para Lonely Roads, Monsy Meier temos ali vários meteoritos caídos no mapa nas várias localizações uma delas foi também aqui a prisão a prisão foi totalmente avassalada aqui pela cara de um meteorito mais pequeno que não tem cá vestígios estas crateras têm também um novo elemento que nos dá então um poder antigravitacional durante um curto espaço de tempo e temos aqui carros a voar para cima dos prédios portanto, isto foi um estouro do caraças e isto eram corredores muito apertados, muita cena para abrir e então a Epic Games resolveu dar aqui uma remuneração aqui à prisão ligando só as torres e basicamente o meio foi totalmente renovado com uma grande cartera mas está aqui o loot, temos aqui um monte de loot também portanto, um tesouro, ao pé das carteiras há sempre tesouros e estes carros têm aqui, vocês podem ver, temos o caminhão temos os dois carros e certamente haverá mais aqui, pelo menos um talvez naquela torre há sempre bastante loot aqui está mais um loot e naquela torre também, certamente, há mais um tesourito ou não? há aqui mais um aqui como vocês podem ver, há mais um portanto, há bastante luta ao pé das carreteras é um bom espaço para aterrar para ganhar logo além montes de armas e outro sítio aqui também visível será então o Mosul Ney que era um pântano e com esta água peganhosa que nos atrasava o movimento do boneco temos então agora aqui parece ser um estúdio um estúdio cinematográfico que também tem bastante loot portanto, nós vemos aqui uma carrinha com loot certamente aqui dentro haverá mais só que ajeitar aqui a câmera portanto, temos aqui montes de situações temos aqui o outro cofrezito temos aqui um helicóptero muito fixe, que é onde está uma das letras dos desafios de Fortnite e temos aqui então a lama secou portanto, dá para movimentar aqui à vontade portanto, uma das está ali o tesourito uma das áreas mais chatas, digamos assim de Fortnite o mapa de Fortnite foi também alterada para um estúdio cinematográfico e isto com estes todos aqui dá para fazer algumas montagens os editores podem usar isto para fazer algumas montagens o que é certamente também muito porreiro depois, pessoal, o que é que existe aqui mais? já vimos aqui a cena da prisão e agora vou-vos mostrar aqui outra coisa se nós vamos aqui para este lado aqui não houve alterações nenhumas aqui não caiu um meteorito nenhum portanto, aqui a zona chinesa não caiu aqui nada assim digamos que alertasse aqui também não há assim grandes alterações aqui também não são sítios que não foram alterados então pela queda dos meteoritos mas pessoal se nós formos aqui para este lado para esta zona aqui mais arrecatada deste lado vocês veem aqui uma coisa muito fixe que como vocês viram no trailer há uma parte em que o Tricera a skin do Tricera com a skin do Rex aliás a Tricera rouba o escudo ao Rex para sobreviver ao impacto do meteorito e olha o que nós temos aqui temos aqui uma pegada de dinossauro de dinossauro ou de Godzilla e esta zona aqui é muito arrecatada porque digamos que não acontece nada neste lado e se nós seguimos daqui vamos encontrar imediatamente aqui um tesouro dois tesouros e temos aqui três tesouros é uma área muito fixe porque podemos conseguir logo também madeira madeira, muita madeira aqui com os pinheiros são uma rica fonte de madeira temos aqui várias árvores temos aqui três baús de loot e temos aqui uma situação que tem pedra e etc portanto é um excelente local para cair pessoal um excelente local para cair e tem aqui esta easter egg que é uma pata uma pegada de dinossauro então com três dedos que supostamente eu espero que não seja Godzilla depois este lado aqui não sofre alterações este lado aqui está completamente bom não há assim grandes modificações esta zona aqui não costumo vir muito para aqui digamos que também é uma zona que eu acho chata porque fica sempre nos redores do mapa e isso causa também o stress de vem e aonde vem e aonde e temos que fugir depois temos aqui esta mansão esta sede que é a sede dos vilões portanto isto fica nesta zona aqui do mapa tinha aqui um missão nuclear e isto basicamente é uma das localizações mais mais bem conseguidas após a atualização porque simplesmente esta montanha não tinha nada e agora tem aqui uma cena muito fixe que é então os vilões nós vamos dar aqui uma vista de olhos portanto temos aqui se descemos as escadas se descemos as escadas temos aqui um tesouro se vamos mais para baixo temos novamente outro tesouro temos aqui esta zona toda que é através dos super vilões não é? portanto uma cozinha para os super vilões cozinharem para os super vilões temos aqui esta zona com o logotipo isto está cheio de loot pessoal isto também está aqui com bastante loot e basicamente tem aqui uma zona muito fixe uma piscina tem aqui um baúzinho está muito fixe esta zona e tem aqui um missão nuclear que certamente vamos também saber para que é que isto servirá no futuro isto é muito bom pessoal já vindo esta porque iria arrasar com o resto do mapa depois temos aqui a saída e temos aqui então esta mansão dos vilões que é então o tema heróis e vilões desta season 4 do Fortnite portanto explorem caiam aqui também tem montes de loot depois como eu estava a dizer estas pequenas crateras é sempre um bom ponto de referência para cair porque tem sempre três tesourinhos aqui prontos para vocês um dentro da caminheta e dois nos carros e tem também as stones que nos dão poder gravitacional muito menos portanto tiram-nos a gravidade durante este bocado e basicamente conseguimos saltar muito mais alto etc depois aqui Altitude Hills não tem nada assim de renome portanto não há assim grandes alterações não há nada assim que justifique ter uma alteração portanto isto foi uma das das grandes alterações de uma season passada portanto da primeira alteração do mapa e está muito boa há aqui muito 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 loot aqui e bastante bom e agora também vocês podem ver se entrarem aqui dentro da igreja gesta temos aqui temos aqui também um estúdio portanto isto o mapa está agora está todo cheio de cenas de gravações de filmagens que é bastante por rei portanto temos aqui sei lá o vampiro o dráculo que está aqui não sei vamos lá então sair daqui depois temos aqui como estava a dizer o ferro velho e o ferro velho tem também montes de luz tem montes de cofres também é um sítio muito bom para aterrar mas atenção que cai aqui muita gente muita gente mesmo pelo menos da minha consistência depois não interessa nada isto aqui não é uma área não é nada mas temos aqui um tesouro dentro deste camião e depois temos aqui esta zona que tem tem esta zona aqui mais porreirinha não é tem aqui uma salazita e tal uma caravana mas não é assim grande coisa isto aqui não é ponto de referência a nada tem lá um tesourito e fica longe de tudo vocês podem ver aqui fica longe de tudo depois temos aqui esta espécie deste castelo aqui destas casas aqui também abandonadas que isto acho que também devia ter um lado aqui como tesourito mas pronto uma secretária aparece aqui deste lado e lá estão mais uma vez os três carros os dois carros e o caminhão com loot e vocês sabem se caírem aqui terão então montes de oportunidades de ganhar armas boas munições itens e também de apanhar a cena que nos faz então saltar mais alto depois mais pessoal aqui o motel também foi atingido por um pequeno meteorito mas aqui não há tanto luto como se pensava isto foi uma coisa assim muito simples deu para furar a lei em cena portanto o meteorito caiu assim mais ou menos nesta direção e basicamente não altera aqui grande coisa mas depois temos aqui uma cena que é aqui mais para este tesouro portanto aqui também temos a quinta também não alterou assim grande coisa à quinta uma das cenas que aparece nova e que eu acho que foi bem inserida nesta atualização foi exatamente esta que é onde começa o trailer do nosso da nossa season 4 portanto o motel que está aqui o reaper e vê o meteorito e destrói isto é um daqueles como antigamente acontecia é um daqueles cinemas ao ar livre em que o pessoal estacionava e via uma tela grande aliás a tela deve estar aqui o projetor está aqui portanto esta casa é de um projetor e está muito bem conseguido porque temos aqui um green screen uau vocês podem pôr aqui uma personagem fazer um emote e depois no replay conseguirem então um belo plano desse emote assim com o green screen espetacularmente porreiro para quem edita vídeos e temos aqui também novamente os carros com o loot portanto o camião o carrinho com o loot e a via para aqui outro que eu não sei onde é que está mas certamente está aqui para aqui outro carro não sei o que é ah está ali o loot cofre ok também é um sítio muito bom aqui são os dois caminhões acho que eu tem loot já são dois caminhões e o carro temos aqui ui aqui é um excelente aliás eu não tinha visto isto temos aqui dois carros vocês sabem que além daquela casa naquela casa ali temos um tesouro e temos aqui também dois tesouros aqui na cena dos baús há muitos baús aqui pessoal há muitos baús e até estou extraordinário porque cada vez que colho para um sítio encontro lá com outro baú aqui está outro está outro baú aqui estão dois em cada um em cada caminhão nos carros nos carros também estão nos carros e pessoal isto está está muito bom aqui é uma zona excelente para aterrar e eu a sério aqui aterra muita gente mas pronto é daqueles cinemas ao ar livre como eu estava a dizer tem uma carteira e deixa esta zona aqui também mais populacional no que toca cenas novas depois depois aqui não há nada aqui não há manada aqui não há manada temos aqui esta cena aqui o Bosch o Bosch o Bosch o Wylan Woods também continua igual não há assim grandes alterações aqui para o meio não há assim grandes alterações e o que é que nós temos agora aqui deste lado aqui deste lado topzão vocês já estão a ver deste lado topzão está aqui uma mansão que é a mansão do X-Man eu digo assim porque isto é-se-me uma mansão nós se viéssemos a ter com a mansão íamos por aqui assim íamos ter aqui com a mansãozinha aqui desfocar ok e temos aqui esta mansãozita muito fixe que é a mansão dos super-heróis não é? é a mansão dos super-heróis portanto vocês veem aqui que isto é a mansão espetacular isto é uma nova adição aqui ao mapa e nós vamos entrar aqui pela porta da frente portanto temos aqui uma zona conjugal com alguma arte etc muito fixe então é sério eu não sou muito bom com câmera ainda mas prometo revelar e no segundo andar temos aqui baús temos aqui um ginásio temos os quartos o que o ginásio está espetacularmente bem conseguido e temos aqui um símbolo que é o símbolo dos bons portanto isto até parece-me um símbolo dos vingadores isto parece o símbolo dos vingadores aqui não há mísseis é verdade os maus é que têm as armas boas mas se nós formos para baixo temos aqui então uma zona de de controle um bunker sei lá qualquer coisa assim no género que nos permite então controlar os vilões e as suas atividades malignas e temos aqui uma câmera e etc e montes de luto também temos aqui um cofrezinho temos aqui a saída para o nosso bad car e etc e tínhamos aqui uma máscara que eu tinha visto ah cá está temos aqui a máscara do Capitão América ou se não é pelo menos é um protótipo ou então de uma flash mas pronto pessoal este aqui também é a mansão também é muito fixe esta é a mansão dos bons que fica completamente no oposto basicamente do mapa de Fortnite portanto vocês veem que isto fica basicamente no oposto já esta é a alteração o mapa está está muito bom tem muita cena vibramos a jogar a Fortnite aqui e agora vou-vos mostrar mais uma cena muito mas muito mas muito fixe eu acho que é que é que é onde é que eu estou onde é que eu estou esta é a caixa de azul não é esta é a caixa de azul vocês se forem aqui a Salty Springs eu acho que isto é 8 no a total não isto é Salty Springs se forem acho que é aqui se vocês forem aqui vocês têm esta casita aqui bem difícil mas se forem mais para baixo acho que é nesta não se calma é nesta é aí é aí ver aí ver aí ver aí é aqui é aqui ooooooo 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 enquanto a gente também não há mudanças mas vocês veem aqui esta casa azul esta casa azul também tem uma coisa fixe vocês forem esta casa azul entram não é na casa tem uns quartos tem esta cena toda mas depois tem uma cena muito fixe que o pessoal encontrou e que portanto indo mais para baixo tem outra tem outra outra parte para baixo aqui na zona portanto tem aqui uma sala escondida e nessa sala escondida temos aqui outro bunker já temos aqui outro bunker que não liga nem heróis nem vilões mas temos aqui tipo uma espécie de ginásio está um lutuzito uns fazinhos uma base de controle mais outro baú e aqui é um chuveiro quando vocês se sentirem bandalhocos depois de terem vindo de tomato town portanto esta também é uma cena portanto sempre que virem para aqui isto agora não consigo sair daqui sempre que vocês virem para aqui para Salty Springs vocês vão ver que está aqui uma casa azul que tem um andar de abaixo com loot ok e agora mais mais o que é que eu tenho mais para vos mostrar acho que não tem mais nada para vos mostrar ah tem aqui as tilty towers que vocês diziam que iiii vai tudo desaparecer vai tudo com o caralho é aqui que vai cair o grande meteorito etc etc vai cair vai mas caiu um pequenino caiu um pequenino rebentou aqui com esta torre não é que não tem nada a nascer um rebentamento assim mais vistoso como vocês podem ver não há aqui grande coisa grande coisa aqui nem tesouros nem nada não há aqui nada basicamente foi só destruir e o pessoal também cai aqui muitas vezes não é isto é um ponto de referência do mapa mas de resto não há assim grandes alterações portanto ficamos assim com o tilty towers mais ou menos destruído depois pessoal há carteiras por todo lado umas pequenas outras grandes e basicamente este é o estado então atual do mapa de fortnite ok portanto aqui para aproximar para aproximar não vale a pena estas são basicamente as grandes alterações deste novo mapa de fortnite espero que tenham gostado do vídeo eu não sei bem mexer aqui com a câmera mas deu para perceber as coisinhas deu para ver as coisinhas as novidades e estas mansões e este missão a pegada de dinossauros estes bunkers escondidos isto vai dar que falar brevemente portanto fiquem atentos e se ainda não segues o canal subscreve deixa o teu like deixa o teu comentário diz que zonas já visitaste que zonas não conhecias qual é o ponto de referência em que tu cais se tens algum ponto habitual de lançamento e de caído no mapa se sabes novas áreas e netweb is off já sabes se quiser jogar comigo ou encontra-me em live stream algumas vezes ou em vídeos singulares eu sou netweb netweb is off arrasem tchau tchau tchau